Comumente nós vemos empresários e empresárias debatendo quais são as maneiras de se conseguir ter mais sucesso competitivamente falando. Quando eu comparo com concorrente, quando eu estou entendendo com o concorrente, a competitividade sempre é algo que os empresários e as empresárias querem saber como fazer para ter melhor competitividade em relação ao concorrente X, Y, Z e por aí vai. O ponto que muitos olham para o lado externo da coisa, identificar melhores consumidores, identificar as melhores praças, preço, estratégias, divulgação, promoção, tudo isso é muito válido e é o que a maioria das empresas utilizam e a maioria das empresas olha. Mas são poucas as empresas que olham para dentro de si e veem a questão da gestão de estoque, a gestão de matérias-primas, gestão de materiais como de fato algo benéfico na competitividade organizacional. E nesse ponto o que eu quero deixar claro para você é, quando a gente se compara algumas estratégias, como estratégias de marketing, estratégias de mercado, entender o consumidor, entender o concorrente, lidar com o preço e essas coisas, nenhuma dessas estratégias é tão boa e nem promove tão resultado quanto olhar para dentro e verificar como que está a minha gestão de materiais. Isso por quê? Olha só que interessante. Imagine só que tudo que tu faz para fora, tudo que tu cria de marketing, estratégia mercadológica, chama a atenção. Beleza, isso vai chamar a atenção porque de fato as pessoas vão ficar interessadas nisso. Mas vai chamar a atenção por quê? Para quê? Para a sua empresa, para o potencial que a tua empresa tem. Beleza? Legal? E é o marketing, essas estratégias de preço, precificação, consumidor, tudo isso, é um potencializador da tua marca, da tua empresa. E por ser um potencializador, temos essa questão de, será que o que eu estou potencializando é bom ou é ruim? Então eu tenho que pensar muito bem, será que os clientes que eu quero atingir, eu vou ter capacidade de atendê-los como eles precisam ser atendidos? Será que os clientes que eu estou buscando, eles vão ter a capacidade de adquirir o meu produto ao preço que eu quero cobrar? Será que o meu concorrente com quem eu estou competindo, ele tem uma capacidade de produção tão boa quanto a minha? Ou será que talvez eu deva descartá-lo como meu concorrente? Tudo isso são análises que eu tenho que fazer a partir de uma gestão de materiais. Porque quando eu falo de debater com o concorrente, e às vezes o concorrente nem tem a capacidade produtiva que a gente tem, que eu tenho, é uma questão de, poxa, eu estou perdendo tempo com alguém que nem cheira nem fede, por assim dizer, com o perdão da expressão. Eu estou ali com uma pessoa que não faz sentido eu ficar me desdobrando e tendo dor de cabeça porque ele não tem a capacidade produtiva que eu tenho. É a mesma coisa de um McDonald's, um Burger King, um Bob's da vida em uma cidade, se preocupar com uma lanchonete. É claro que quando eu tenho várias lanchonetes eu começo a ter uma preocupação, mas se eu tenho uma lanchonete ou duas lanchonetes, eu não vou me preocupar porque o meu segmento, o que eu faço é totalmente diferente e a minha capacidade produtiva é totalmente diferente daquele outro. Então eu tenho que pensar muito bem nisso também. E a primeira gestão de materiais eu consigo ter o que? Uma saúde de dizer a minha capacidade produtiva. Quantos clientes eu consigo atender por hora, quantos clientes eu consigo atender por semana, quantos clientes eu consigo atender por dia, por mês e por aí vai. Diante disso, tudo o que eu faço daí então é um potencializador de coisas boas. Porque se eu sei que eu tenho uma capacidade produtiva X, eu nunca vou querer atender uma quantidade Y de clientes. Eu sempre vou atender a quantidade X de clientes. É claro que por muitas das vezes eu tenho o que? Picos de venda. O que é o pico de venda? Imagina aquele dia que de repente do nada você estoura de vender muito. Isso é um pico de venda. Eu tive um pico de venda, eu não esperava aquela venda e ela chegou e eu vendi muito. É muito benéfico isso. Também vai ter o dia que eu vou ter um aclive de venda, onde eu não vou ter uma venda tão boa assim. Porque tipo, acontece, são épocas sazionais, eu tenho sazionalidade. Só que o ponto é que se eu tenho uma gestão de materiais e eu guardo um histórico muito legal disso, eu consigo ter uma visão estratégica da coisa. Eu consigo saber quais são os períodos dos anos onde eu preciso ter um estoque muito maior. Imagine só, por exemplo, que tu trabalha numa empresa, numa loja, numa loja de conveniência e você venda champanhe. E você entende pela tua gestão de materiais, analisando os históricos do seu estoque, que final de ano, cara, matar o ano novo é a época que mais vende champanhe. O que tu precisa fazer? Tu precisa trazer mais material pra cá. Tu precisa trazer e aumentar o seu estoque, né? A mesma coisa talvez você vai produzir na Páscoa. Tu precisa, tu trabalha fazendo chocolate, tu trabalha fazendo chocolates artesanais. Tu entende que Páscoa é uma época que as pessoas procuram muito chocolate, ovos da Páscoa. Logo, o que tu vai fazer? Tu vai garantir o teu estoque de matéria-prima pra conseguir suportar a produção de ovos da Páscoa durante o período da Páscoa. A mesma coisa talvez no dia dos namorados. Ah, não vou fazer chocolates pra presentear quem tá namorando, casais e tudo mais. O que eu posso fazer? Eu preciso garantir que o meu estoque de matéria-prima, ele esteja suficiente pra eu lidar com essa produção. E nos outros épocas do ano, eu tenho a minha quantidade de vendas mensal, eu tenho a minha quantidade de vendas semanal. E com base nisso, o que eu faço? Eu tenho também a minha quantidade de matéria-prima que eu tenho que ficar adquirindo dia a dia, mês a mês, semana a semana. Eu sempre vou mantendo esse estoque. Pra que eu sempre tenha o quê? Uma saúde dentro do meu estoque, dentro da minha gestão de matéria-prima. E dessa forma eu consiga ter uma saúde também do meu negócio. Então pensando estrategicamente, faz muito mais sentido pra empresas pequenas, empresas que querem realmente crescerem, primeiro olhar internamente, entenderem essas questões de capacidade produtiva, quantidade de estoque, porque afinal o estoque custa muito caro, eu manter produtos no meu estoque, eu vou perdendo valor, porque eu tenho a influência da questão da inflação, eu tenho influência do aumento de preço, eu tenho influência da demanda e tudo mais, então eu tenho um estoque que vai me custar muito caro. Então antes de eu pensar em competir com concorrente, antes de eu pensar em realmente começar a fazer estratégias de mercado, preço e tudo mais, o principal ponto na visão estratégica da gestão de materiais é olhar pro meu estoque, é entender como que eu vou fazer a minha gestão de estoque, como que eu vou fazer essa gestão eficaz, as minhas capacidades produtivas, porque assim eu consigo ter realmente uma visão estratégica do qual é o potencial que eu preciso chegar no meu mercado pra eu ter o resultado que eu espero. Se eu sei que eu posso vender e atender 100 clientes por dia, não faz sentido eu querer atrair 200 clientes por dia, porque eu não vou conseguir dar suporte pra isso, eles não vão ficar satisfeitos e depois eu vou ter aí muitos clientes insatisfeitos com o meu negócio, reclamando, falando mal do meu negócio, que não conseguiram comprar. Então faz sentido eu pensar primeiro numa questão estratégica do estoque, pra depois eu ir pra dentro do mercado, pra depois eu realmente competir com o meu concorrente e atrair mais consumidores de acordo com o que o meu negócio vai crescer. Beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais da visão estratégica de gestão de estoque, porque que é importante a gente fazer gestão de materiais. Eu espero te ver na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! E aí beleza? Fernando Vale aqui, tô passando só pra lhe dar um recado bem rápido, pra você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo, ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matriz no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso, e mais centenas de outros cursos, além de fazer a avaliação, e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar, e aguardo você no nosso site e aguardo sua matriz. Um abraço!